Fala galera do canal Toguro, faz tempo que eu estou planejando esse quadro para vocês, ainda não é do jeito que eu quero mostrar para vocês, eu quero fazer um cenário igual o Jornal Nacional, vai ter que ter um cenário igual o Shark Tank, igual todo o programa de televisão, igual o The Voice, mas o nome do quadro é O Sócio. Eu percebi que eu não consigo alavancar somente pessoas do zero e transformar pessoas do zero em famosas, a Mansão Marombo Toguro é a maior fábrica de fazer influenciadores, foi, é, será, mas temos casos, Ramon, Cremozinho, Ayala, tem umas 20 pessoas que passou pelo nosso projeto e hoje são pessoas famosas no Brasil. Brasil, tá? Não é nível São Paulo, não é nível região, são pessoas, nível Brasil. Hoje o Cremozinho é um dos maiores influenciadores nordestinos do Brasil. Infelizmente, ele deu uma afastada depois que ele está, está no corre dele, está na correria, está ganhando, está usufruindo, está vencendo, conseguiu e ele está no momento dele. Ramon, o momento dele, Mister Olimpia, é o máximo do bodybuilder e foi a Mansão Marombo Toguro que revelou. Eu percebi que hoje eu não revelo somente influenciadores, eu consigo revelar fábricas, eu consigo aumentar o faturamento de fábricas. Um caso recente, foi da FTW que faturava X, no meio do caminho a gente começou a faturar 5X e quando eu saí a gente estava faturando 10X. E o caso mais surpreendente, mais exclusivo, mais surreal que teve é o do Drink, uma fábrica de drink que comecei eu terceirizando, segundo, terceiro, quarto, o dono da fábrica falou, mano, vamos ter que ser sócio, porque você vai ter que aumentar, porque eu não consigo fabricar toda a demanda. Hoje, Mansão Marombo Toguro é sócio de uma fábrica de drink. E hoje, nos bastidores, esse vídeo já é um vídeo que eu já apertei a mão da fábrica de amendoim, mas, ao decorrer dos episódios, ao decorrer do ano, do mês, eu quero ter um The Voice, um chá que tem onde eu vou ouvir as pessoas que tem o CNPJ, que tem uma empresa. Você tem um amigo, um familiar, um pai, um vizinho, que tem uma empresa, mano, ninguém dá moral pro cara. O cara tem uma ideia, tem uma... desculpa, não quero ideia, tá? Já quero uma empresa rodando, porque, mano, ideia por ideia a gente tem milhões. Eu quero aquele cara que tem um protótipo, tá vendendo, fatura 10 mil, 5 mil, tá endividado, que tem uma marca, não tá conseguindo tracionar. Ou, aquele cara, pô, que fatura 100 mil reais. Que é o caso dessa empresa, que a gente vai visitar agora, que é nossa agora. É uma empresa de amendoim que faturava 100 pílulas. Será que a gente vai conseguir aumentar o faturamento dessa empresa? Será que daqui, final do ano, a gente vai meter 10 vezes mais, vai faturar 1 milhão? Será? Você conhece alguém? Aqui tem uma fábrica de sorvete, uma fábrica de chiclete, uma fábrica de alguma coisa, um negócio, um negócio digital. Ele é um programador. Será? Tá faturando já? Será que a gente dá pra aumentar? Vídeo novo se iniciando, quadro novo se iniciando. Toguro é o mais novo sócio de uma fábrica de amendoim e será o mais novo sócio de várias empresas. Eu quero finalizar esse ano com 10 empresas. Criei uma holding, hoje eu tenho uma holding, hoje eu tenho uma holding, onde a minha holding será sócia de empresas. Olha o rei do óleo. É um projetinho aí, ó. Rei da mansão. Mostra aquele cara que tem uma troca de óleo. Pô, o cara troca óleo pra caramba, tem 3 unidades e não consegue se deslanchar. Vambora? Toguro na área, quadro novo se iniciando. Ou sócio, uma nova realidade na minha vida, um novo patamar, uma nova estrutura, uma nova... Eu nem sei dizer o quê. Tô tentando, pô. Se no final der errado, eu tentei. Se no final der errado, eu fiz. Se no final der errado, eu experimentei. Se no final der errado, eu construí. Mas se der certo, mas é louco, tamo junto. Nossa ideia é pegar empresas igual essa e profissionalizar totalmente tanto o marketing, quanto a venda, quanto a produção. A gente vai ver agora quais produtos ele fabrica aqui, né? Eu não vou dar muitos detalhes de como que é a fábrica, porque a gente vai evoluir. A nossa meta é entrar na empresa e evoluir. A gente não evoluiu a vida dos influenciadores, a nossa meta agora é evoluir a vida dos empresários. Aquele micro empresário, aquele empresário que, pô, tem um produto, vende 10 milhão, mas só vem de São Paulo. Vamos levar pro Brasil, pô. Bora, vambora. Vamos lá conhecer. Galera, você vai ver a evolução que a gente vai fazer nessa empresa aqui, mano. A gente vai conhecer mais a empresa dele, ele vai falar a empresa, né? Quanto tempo ele trabalha no ramo de aminguim. E se ele tá ansioso aí pra Mansão Maromba e Toguro tocar nele. É como se fosse um influenciador que a gente vai pegar do zero. Literalmente, aquele influenciador de 10 mil que tem potencial, tem sonha, sonha, dor. É o Ramon da vida, pô. Conheci o Ramon por 20 mil seguidores, pô. Paguei passagem, ida e volta, duas vezes. Paguei GH, paguei comida, sushi, sashimi, frango, arroz. E hoje ele é o que ele é hoje. Então, a gente vai dar musculatura pras empresas, pros empresários que tão começando. E é uma nova etapa da minha vida. Porque, mano, eu não vou gravar muito, mais uma vez aí, pra não... A gente tá começando, é como se a gente estivesse começando do zero na minha... Ele tá na velocidade dele e a Mansão Maromba e Toguro tá na nossa. Então, a ideia é ele pular no bonde e o bonde levar ele pra um outro patamar, uma outra situação, uma outra realidade. Você que tá junto, mano, vamos torcer pra... Eu não tive esse apoio lá atrás, tá ligado? Eu queria ter do meu pai. Pai, quero montar uma academia, pai. E meu pai não me deu esse apoio. De pegar eu e falar, ó... Eu vou te dar uma academia e vou te ajudar, vou... E eu lutei, mano, pra ter o que eu tenho hoje. Então, a gente ralou muito pra ser quem é, pra ter o que eu tenho hoje. Então, poder ajudar... Obviamente que a gente tá visando aqui o lucro lá na frente. Mas poder pegar um sonhador, um empresário. Que, às vezes, mano, tá precisando, mano, alguém me ajuda, velho. Alguém me dá uma luz. Alguém, porra, ou tu quer ser mais. Às vezes o cara tá faturando 3 milhão, quero faturar 50. E a gente poder ajudar, poder mudar. É uma grande etapa da minha vida e preciso muito do elogio. Não o elogio, desculpa, mas o comentário aí e a visibilidade de vocês, mano. Vamos conhecer, vamos conhecer. Galera, então a gente tá aqui. Explica pra nós, mano. O que é agosto? Amigo e agosto. É que a gente... Eu tive a ideia, né, no mês de agosto, então eu quis colocar a marca agosto, né? Quanto tempo você tem essa marca? Faz uns 8 anos já. Você tem 8 anos de empresa? Isso. E hoje, atualmente, você fatura a média de quantos? Acho que 100, 120 mil por mês. Isso é pouco, cara. Pouco. O que você acha que não deu pra aumentar? Acho que é assim, acho que é a falta de oportunidade, né, que o empreendedor brasileiro tem, né? E acho que também, às vezes, um pouco de confiar demais nas pessoas, sabe? Então você já teve sócio? Já. Qual que é o foco da venda aqui? Mercado? Eu vejo que agora que a gente é entrando, tem que vender... Na minha visão, né? Vendedor ambulante? Todo mundo, pai. Meu sonho era vender pra esses caras, pai. Não vai vender pra vendedor ambulante porque, mano, nós... Eu já vendi iogurte pros caras. Então eu tenho uma leque de clientes que ainda existem lá, né? Barzinho. Essa é a famosa cartela, né? De que de bar. Padra de futebol. Tudo, pai. Adega, que é nossos clientes aí hoje, galera. A Mansão Maromba tem mais de 20 mil adegas, pai. 30 mil? 30 mil clientes de adega, galera. E ninguém tá vendo isso. Então hoje... E o software? Fica pronto com o ano? A gente tá fazendo o software daqui 15 dias. A gente vai ter esse controle e vai poder jogar lá. É uma máfia que a gente tá criando. Então a gente já tem 30 mil adegas, né? Mercado, você tá em algum mercado gigante? Algum mercado, alguma rede? Não. Mercado bem pequeno de bairro mesmo, a gente já atende alguns, né? Mas mercado, supermercado, não. A gente não tem entrada, né? Hoje você acha que tem quantas marcas de amendoim pelo São Paulo aí, que é o Mercado Foco, né? São Paulo? Cara, eu chuto umas... Chuto umas 20, 30. Eu acho. Eu chuto mais, hein? Você chuta mais? E como, né? Que uma pessoa que às vezes... Hoje quanto... Vamos lá. Quanto você gasta com o marketing hoje? Zero. Em oito anos, quanto você gastou com o marketing? Zero. Como que a gente vai bater uma chips ali, ó? Meter no macho, meter no... Pra onde a gente vai, tem a peruazinha da Elma Chips. Aí como que a gente vai destacar uma marca no meio de várias? Porque até então a Goal Streaming do Enquanto é diferencial. Fabor, preço. Às vezes a gente vai se afundar porque você tá brigando oito anos por causa do preço. Preço, 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 preço. Essa é a verdade, né? E aí você vai fazer a conta no final. A gente não consegue reinvestir na empresa. Não consegue comprar uma marca. Não consegue... Hoje você tem carro próprio pra entregar a mercadoria ou não? Tem uma Fiorina. Fiorina. Uma Fiorina? Uma Fiorina. Uma Fiorina. Então, a gente vai entrar... Tá pronto pra ser sócio? Hoje. Como que você viu lá, galera? Esse é o nosso primeiro caso, né? Que a gente vai colocar. Que é uma empresa de... Amendoim, oito anos no cenário aí, ralando. É aquela mesma ideia que eu falei pra vocês, mano. É o brasileiro, é o influenciador, é o jogador de futebol. Tá ali ralando, sonhando ter uma empresa, um micro empresário que tá ali tentando. Hoje tem quantos funcionários aqui? Seis. Seis funcionários, né? Tá em dia todo mundo? Tá, graças a Deus. Então, esse é o primordial. Primordial, né? O que você acha, pô? Você acha que vai vender mais? Você acha que pode dar errado, galera? Essa é a nossa... A gente não é mágico também, né? Diversos projetos que a gente fez aí... Cara, eu chuto que pelo potencial que a gente tem, acho que umas cem vezes mais. Dá pra chegar. Caraca, pai. Vai chegar. Cem vezes mil dá quanto de faturamento, pô? Dez mil. É um número, hoje em dia, eu digo que é plausível. Tá na realidade aí da Amazôma, não. Hoje o drink aí, a gente não fala de faturamento, mas tá um pouquinho a mais aí. Então, pra quem faturava zero e o valor desse ter 30 mil lojas aí dentro, né? Eu quero que você encaminhe esse vídeo aí pro seu amigo, pro seu vizinho, pro seu colega. Pra aquele cara que às vezes quer começar o negócio e às vezes ele acha que é fácil. Vou sair do meu emprego, que eu ganho lá meus 20, 15 mil, vou fazer o negócio. Não é fácil. Ou também pra aquele cara que acha que é difícil a vida inteira. Pô, eu nunca vou montar meu negócio. Nunca vou montar. Tá aqui. Existe. Então, eu prefiro muito mais tentar, 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 tentar. Se fazer, errar, aprender de novo e chegar a essa oportunidade, meu pai. Você imaginou que o Tuguria tá aqui gravando e falou, mano, vamos injetar, vamos fazer. Parece um sonho. É, acho que há um ano atrás, dia 25 de setembro, eu mandei uma mensagem, né? Eu botei uma fábrica de amendoim e tal. Mas pela sua capacidade de sentir muito influência, né? Às vezes não consegue olhar tudo. Lógico, não consegue. Mas é de Deus, né, cara? É Deus que tá aqui no caminho e tô bem animado pra fazer isso da sorte. Não, eu vou pegar o amendoim no colo e a gente vai, igual eu fiz o drink. Na onde eu vou, vou ter o amendoim, quero criar novos produtos. Sim, claro. Porque a gente, eu sou um cara, galera, que hoje eu tô criando a minha profissão, que é pegar uma empresa e falar, esse é o caminho. Então eu vejo que esse caminho que a gente tá seguindo aqui não vai dar lucro. Não. Vai dar volume. Isso. Vai dar volume. Quero criar o amendoim fit. Existe amendoim proteína já, amendoim proteinado? Não, mas nós podemos fazer. Como às vezes uma pipoquinha proteína, a gente vai correr atrás disso aí, ó. Amendoim proteinado, não sei se existe, mas a gente vai lançar. Dá pra lançar esse ano ainda, amendoim proteinado, cara? Dá pra lançar? Você vai aparecer nos vídeos algum dia? É o Sombra. Esse é o cara do... É o mistério. É o mistério. É o mistério aí, ó. E os próximos vídeos, eu quero... Vai ter cenário esse ano ainda já? Cenário. Pode estar. Tá entusiasmado aí? Pronto pra assinar, pai? Contrar? Pronto pra assinar, pai. Já tá assinado. Só eu? Só falta a minha parte aqui? Só falta a sua parte. Caralho, tem o caneta aí, galera? Mansão Maromba Togu, não? É o mais novo sócio do agosto. Amendoim, que não vai ser mais agosto. Hoje vai ser Mansão Maromba Amendoins, galera. Esse é o primeiro passo de várias empresas que a gente vai iniciar. Vamos iniciar o Instagram do zero. Você tem o Instagramzinho lá, mas tá bem fraco, pai. Bem fraco. Duas postagens e 50 seguidores. Mas não vai colocar isso aí. Vamos voltar pra... Ela vai criar um do zero, mano. Um do zero. Amendoim da Mansão Maromba. Amendoim proteico. Amendoim regenerativo. Amendoim... O Guaraná, que ele é afrodisíaco. Então, acompanha. Parabéns aí, pai. Hoje você é mais sócio. Eu vou... Primeiro sócio do projeto. Projeto nosso aí. E vambora. Tamo junto. Galera. Tchau, tchau.